Tudo bom, galera? Beleza? Meu nome é Adonis Siqueira. Antes de começar a falar sobre a Chinagate, como eu encontrei, como eu virei cliente, eu vou voltar lá em 2016, eu era contratado de uma grande empresa do ramo de petróleo, fui mandado embora, e nesse mesmo ano minha esposa estava grávida, nasceu a minha filhinha. Então eu estava numa situação complicada, eu peguei o dinheiro que eu recebi da rescisão, fiz um investimento no sítio do meu pai, Vaca de Leite, não deu certo, eu não gostava, não entendia. Então não deu certo. E minha esposa fazia laço de cabelo de menina para vender, aí minha filha nasceu, foi crescendo, fez um aninho. Minha esposa fazia muito laço e comprava alguns kits ali, achei interessante, eu comecei a vender no Mercado Livre, Facebook, Instagram, minha cunhada trabalhava no fórum, e tinha uma feira de artesanato no fórum, então eu era o único homem que vendia nessa feira de artesanato, e ainda por cima vendia laço de cabelo de menina. Era muito engraçado isso, a galera olhava assim. Aí eu fui no sítio, visitar lá o sítio, né? Aí meu dia dono, eu já achei muitas moedas aqui no sítio, e moedas antigas do período colonial, achei interessante, porque eu também sou professor de geografia, e comprei um detector de metal para caçar moedas no sítio do meu pai. Aí eu fazia conteúdo para o YouTube, mostrando, calibrando o detector de metal, como que eu fazia as caçadas, achei algumas coisas legais lá, e a galera gostava, curtia o conteúdo. Então eu comecei, aí eu coloquei o meu detector para vender, vendeu rápido, achei interessante, pô, vendeu rápido. Aí eu comecei a fazer dropshipping, só que eu não tinha informação nenhuma, não tinha, não sabia fluxo de caixa, markup, custo de venda, não sabia, não tinha nenhuma, nada, zero, zero. Aí eu comecei a procurar na internet, alguém que poderia escalonar minhas vendas, uma importação legal, legalizada, com segurança, com fiabilidade, eu pudesse me ajudar, e também nas vendas, né? Saber o preço de custo, markup, fluxo de caixa. Aí eu vi um anúncio do Rodrigo, da China Gates, no Face, aí eu comprei o curso, fiz alguns módulos, fiquei com medo de fazer um investimento inicial, eu marquei depois de oito meses, a consultoria 1x1, que tinha uma consultoria 1x1 com o Rodrigo, aí o Rodrigo, passei as informações do produto desse Rodrigo, para o Rodrigo, né, dos produtos para o Rodrigo, ele gostou, achei interessante, eu mandei um e-mail para a China Gates, eles fizeram toda a planilha de custos, achei legal, comprei os produtos na pandemia, fiz um investimento na pandemia, na minha primeira importação digital, contei ele compartilhado, o pessoal achou que eu era louco, comprar na pandemia os produtos, vendi os produtos e os detectores em dois meses, com lucro muito interessante, então eu peguei o dinheiro e o lucro, já reinvesti, estou na segunda importação, um lucro aproximado de 50%, achei muito legal e já estou pensando na terceira importação, então as informações da China Gates, a qualidade do serviço, fez a diferença na minha empresa. E aí o